Já foi Eu era um bala Aí você apareceu na minha vida Ao vivo Baco, baco, estou Egeu a gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás No pouco a quem me traz marcas Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo nessa galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era um bala Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um bala Dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos do maluco Na noitada Repertório, meu filho É pra tomar cachaça Eu era um bala Aí você apareceu na minha vida Explora, meu filho Ao vivo É pra tomar cachaça É pra tomar cachaça Cada hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo nessa galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era um bala Eu era um bala Eu era um bala Dos porta-malas Disparador 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 Menos do maluco Na noitada Me apaixonei E é isso, meu filho Ao vivo Vai, vai, vai Preva, meu filho E lê, lê, lê Oh, 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 oh Vamos a cachaça Ao vivo, ao vivo, ao vivo Eu acordei Dá uma virada aí, meu filho Vira esse uísque aí Vira aí Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Só irá orar Se eu conheço Quem é aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter fofo O colégio Na vida nova Toda vez que eu vou pra deixar E só que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou roubado e assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começa a ser perdido Ai, quem disse que eu venho Ai, quem disse que eu venho O HC, meu filho Duas e meia da manhã Ao vivo, em poço, redondo Se eu mando o que eu penso Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Eu soube na hora Eu soube na hora Se eu conheço Eu tenho aquela rancorosa Vai ter foto Vai ter copo O colégio da vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de dar Tá se alcoolizando, né, galeguinha E toda vez que eu vou pra deixar Sai às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou covarde e assumido E o medo de te perder Os meus armamentos Começam a ser perdido Ai, quem disse que eu venho Puxa, Deus Eu sou o pássaro noturno E eu quero saber se você quer ser meu pai Ao vivo Vai Procurei Meu amor Minha cara A verdade Me preguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou o pássaro noturno E quer ser meu pai Não sou o pássaro noturno E sem você já não deu E nem sei doar E sonho a viver A galera de poço vai, vai, vai E todo dia eu quero E todo dia eu chamo Todo dia eu amo E o quê? E o quê? E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Aqui a sofrência é garantida É o HC ao vivo e poço é todo Trios BR, o melhor trio do Brasil Vai, vai, vai É pra bater no paredão Estorbe Sou o pássaro no túmulo Quer ser meu pai Procura entender Por quê? Eu sem você já não vou E sem voar Joga baixinho a dez Joga baixinho Vai, vai Minha filha Eu sou o pássaro no túmulo E eu quero saber Se você quer ser meu pai Inceito, costa, ao vivo e poço redondo É pra tomar cachaça Vai, vai, vai E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você É pra bater É pra bater É pra bater o paredão Pra tomar cachaça Manda um oi que eu quero ver É a seressa do HC 2.0 Viva e poço redondo Pra tomar cachaça Você já foi De azer Nos meus contatos Já revirou Todas as minhas comércio Disse na prabaixa ou não Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe me escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente Disse Deitou falar com ela agora na minha frente E vai vai Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova que você vale De me perder Aí já era, meu filho Tamo junto, meu amor Tamo junto Tamo junto Tamo junto Já bateu mal e não Mais um detalhe me escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente Deitou falar com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem Manda um oi aí pra eu ver Você dá uma mensagem De me perder Quando eu faço eu vou O HC ao vivo no bolso redondo Primeira, segunda, três Repertório novo Vem aguentar História Meu parceiro Meu parceiro Eduardo do Espletinho Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida Vai, vai A grossa da chanel no braço Ou a sacolinha de supermercado Quando o de cabana no pé Ou até mesmo o chinelo reventado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar Eu ia te amar O mesmo chegou Falando foi de vinte e três minutos Cheia de sotaque do interior Acordando o sorriso no bairro Com a cara fechada de um maldô Risoto, camarão e brilho E o tinto Ou o dogão que brinde brinde E o refri Não mudaria o que eu sinto E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete milhão de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E soube ser feliz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer HC Falando foi de vinte e três minutos Cheia de sotaque do interior Acordando o sorriso no bairro Com a cara fechada de um maldô Risoto, camarão e brilho Com o dogão que brinde brinde E o refri Não mudaria o que eu sinto Mas para mim O ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete milhão de pessoas no mundo E você me escolheu Escolheu E sobre ser feliz De amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer E sobre ser feliz Escolheu E sobre ser feliz De amar foi a melhor coisa que eu fiz Minha filha, você teve a sua oportunidade e você não deu valor É o Heitor Costa, ao vivo e por seu redor, vai Veja só você, por aí sofrendo Eu fiz minha parte, eu sei, você falou que eu não saí E eu saí dessa vida Beba a sua ababolagem com cachaça Se tá trabalhando ou tá curtindo, meu filho? Ai, trabalho bom da porra E o mundão girou, girou Beijando na boca da cama com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Vendo, dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Minha filha, você teve a sua oportunidade e você não deu valor Chora! É verdade! Eu fiz minha parte, eu sei, você falou que eu não saía da sua vida E eu saí dessa vida Minha filha, você teve a sua ababolagem com cachaça Se queimou ali, desvia e com o braço Ora quando E o mundão roda a mão, roda a mão Beijando na boca da cama Outra pessoa E não é você Segura aí, segura aí, até Segura aí, segura aí, segura aí Repertório do Seito, gosta, apaixonando seu coração Repertório pra ouvir beber sem moderação E ser romântico, às vezes, ajudo E mais se feces os olhos Eu te imagino nua Talvez areça uma cena de pop e rude E se tá pensando em suco E eu só quero uma noite de amor E como as outras, sou mais uma que passou Mas essa porta fecha Pra mudar a cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor O Mariela Puxa e a 10 Vem no sax Vai foguinho, vai foguinho Dormiu comigo, né meu filho Boa noite Tá vivo, né Esse também dormiu comigo Tamo junto, tamo junto Eu só quero uma noite de amor Como as outras, sou mais uma que passou Mas essa porta fecha Pra mudar a cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Pra perder o sossego Meu parceiro filho Que você não dormiu A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você Mas essa porta fecha Mas essa porta fecha A sua boca vale o preço Pra perder o sossego A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você e a Biela A qualidade dos seus faridões É ao vivo, não é o CD não Sexto show da semana Repertório Tá senhora, tá senhora Tá senhora o garotão Tá senhora o garotão Poxa, Deus Minha filha Se você me der uma oportunidade Vou te provar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Tu tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem de saça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Se você tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser esse canudinho Mata Só sente brinde o vagarinho Dando volta nessa boca Fica molhadinho Essa língua passando Oh puta Tem que ser esse canudinho Mata Só sente brinde o vagarinho Dando volta nessa boca A essa língua passando Ele Tamo junto Repertório Pra tomar cachaça E poço redondo Três horas da manhã Entrando na segunda-feira Quem quer aguentar? Estoura meu filho Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse dia que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser esse canudinho Mata Só sente brinde o vagarinho Dando volta nessa boca Ai essa língua Oh puta Mata Só sente brinde o vagarinho Dando volta nessa boca Fica molhadinho Puxa e adeus Oh puta De Mata Mata Só sente brinde o vagarinho Dando volta nessa boca Ai essa língua passando Em mim Daniel na viola meu filho Tá ousado né meu filho Diretamente do povoado Giro e papo e lagarto Repertório pra minha cachaça Meu filho Vai, vai Pau e Minha filha Quero você pra ser a mulher da minha vida Repertório Toda vez que eu sinto O seu perfume Vou de vontade Meu parceiro Fáguio Fáguio Estamos juntos E quando eu te vejo Me sinto Nas novas novas Pois o arte que Deus desejou Minha deusa Até desarrumada é defeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade 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 Minha deusa Até desarrumada é defeita E na seu bar Pra ficar colade 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 É a qualidade É a qualidade dos seus paredões Ao vivo Em poço redondo Quando eu te vejo Me sinto Nas novas Corro de vontade De transar Com você Quando eu te vejo Eu vou nas novas Tu és o arte Que Deus desejou É o HC Noque Puxa 10 Sexto show da semana Badeirada Minha deusa Até desarrumada é defeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade 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 A qualidade dos seus paredões Ao vivo E as cores Crius BR É pra bater no paredão Esse é o Pupo Rio Do HC Vai Eu tô no celular Parando de um bar Bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei Pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não pede O programa seu Mas não abre a porta E não tem celular Então só tem o jeito Dela Escutar Baila Baila Ocultor Completamente apaixonado Toco de amor Diga por favor Fala aí no ar Eu sei viver sem ela Que tem um cara aqui Cansada de tela Cheio de desejos Ocultor Só quero Crius BR É melhor chorar Por amor Do que nunca ter amado Alô pobre de glória Eu não quero sofrer Arrependido Não Repentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforma em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Tem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou babar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar Intensamente Se a casa acontecer O HC Você largar Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida nem problema Sempre Crius BR Coladão Com HC Ô música Vá Meu parceiro Matheus Almeida Coladão Com HC Tamo junto Matheus É perdão Ao vivo Ao vivo Então eu sofri Deixa eu perguntar uma coisa Não dá pra você Até pra gente Quem fala com vocês Eu acho que deu pra entender A minha mão já volta mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir E no carro parece que eu tô levando Estranho Você me beija e me amou Estranho Meu carinho parece Meu abraço É tão solto Não consegue me perder Estranho Você me beija e me amou Estranho Meu carinho parece Que arranha Meu abraço É tão solto Não consegue me perder Hoje eu descanheci em você Descanheci em você Vai Estranho Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olho nos olhos Tanta vida Pra viver Charminho doce Um pedacinho De você Diz Diz A frase certa Só você Sabe me abrir É só assim Que eu consigo Descobrir Como é gostoso Entregar E te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Vou pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais Uma vez Amanhã Talvez Só mais Uma vez O amor Que a gente fez Só mais Uma vez Amanhã Talvez Só mais Uma Vez O amor Que a gente Fez Oiê Que prazer ver você por aqui É a Serencha do HC Ao vivo Em Poço Redondo 3 da manhã Da segunda-feira Vá Se dotar De isso E a cozer No mesmo Eu Minha ex E você Ela vai fazer Caiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Toca ainda no banheiro Vamos se provar Aí vai ser hora Santa pra te apresentar Oh Oh Yeah Oh Esse aqui é meu acerto Oh Agora eu acertei e cheio Pela primeira vez Meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Que o nosso amor Era fraco de glória Que o nosso amor Era fraco de trás Era fraco de trás Era fraco de trás E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois 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 A qualidade dos seus valedões Ao vivo em Poço Redondo Quem vai aguentar Escola no fim A qualidade do valedão Galera, é satisfação enorme Tá de volta nessa cidade maravilhosa Poço Redondo Bora, Galego Cadê, meu filho? Cadê? Cadê o bichão? O bichão? Pau! E eu queria ser um anjo E não passa apenas o que sou Eu te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Arrocha, arrocha! Vá! Eu só sei transar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Meu parceiro do Zinho Tá bem forte Confesso Aonde estão seus olhos? Quando não estão em mim Aonde estão seus passos? Se não chegamos ao fim Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Queria que chorasse Eu chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe-lhe Não me perdoe-lhe Minha filha Sei que o corte tá apaixonando seu coração Três horas da manhã do fim Eu só sei sonhar contigo Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Aceitando o meu regresso Te deixei E chorei Queria que me perdoe-lhe A dez Repertório Essa música que foi sucesso 2021 Repertório de outubro É repertório pra tomar cachaça Eu passei no Marcelo Jampson Vai Por amor Por amor Vai Por amor Já fiz e falei Tudo que puder Pra te amar Até quando Deus quiser Quando eu não esqueça Às vezes Me perdoe-lhe Se você não esqueça Se você tá comigo Eu tô contigo E eu sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até última cena Que a nossa história Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor Da gênero Beijo de glicose Eu fiz Vai Falando em Ainda ontem chorei de saudade Por roubar as lembranças Por roubar as lembranças de você Sei que só me restou Sua amizade Juro tô tentando te esquecer Mas como não lembrar O teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei Já tentei Não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo Sem roubar Do corpo suado Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor correndo Tem que seja Como amigo Prometo Não ter esse gelo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor Tem que seja Como amigo Prometo Não ter esse gelo É o TBT do HC Só o sucesso Meu filho Só o sucesso Puxa 10 Tu sabe Não vai demorar Pra gente se encontrar E transar Gostoso Nosso segredo É o seu guardar Quero continuar Escondido no povo Eu vou pra sua casa De madrugada Roupa no chão Desapagada Dois loucos de prazer E pé de novo Faz com gosto Chama o juízo A noite é pouco Quero todo dia com você Se a pele arrepia E o pé de caixa Não tenta de correr E a pele sem render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia E o pé de caixa Não tenta de correr E a pele sem render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso Vai Eu tô amando você Puxa, né? Meu parceiro Marcel Alô, Jamson Cervejaria Dois irmãos Último show da semana É ao vivo Estou Aceito tudo de você Nem eu, meu filho Tirou de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela E o rosto As papaias Cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito De novo E o de vinte anos Que só te amo Meu sentimento Não se engana Não pode saber Ei, não é nada Sem você Se você partir Eu não vou aceitar Não vou aceitar Mas como eu queria Estar perto de você Não aguento mais Só um minuto Sem te ver Porque foi embora Tudo tá tão triste Desde que ela se foi São tantas lembranças E eu tendo E nós dois Onde está você Chega a noite Bate aquele Rodo pela cama Agarro do travesseiro Não dá pra segurar Segura a serança Na lembrança De ficá-lo Ligação Me diz que tá Fora de hora Quero te amar Que vontade De ficar com você Te amo Te amo Te amo Quero falar Olhando pro seu olhar Queimado Queimado Arrojado Arrojado Vem Repertório Repertório Bora Rodrigo Cadê seus amigos De farda Estudando Seus parceiros Alô Júlio Marques Nunca diga Que esqueceu Um grande amor Apenas diga Que consegue Fala dele Sem chorar Pois um verdadeiro amor Inesquecível Maquiando Maquiando É impossível É impossível Quando eu vejo Uma lágrima Olhar Olhar São lembranças de um passado Que no peito Ainda tem Quando a gente Quando a gente faz amor Pra que fingir Pra que fingir E dizer Que acabou Se não for Daquele amor Ainda Ainda mora no seu peito Maia 10 Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar Pra fazer gostoso Quem nunca O que eu vou fazer O que eu vou fazer Eu sei que tá com ele Pra manter as apareças Mas nas suas horas de careça Tu vem me ver E a gente faz amor Jura que eu sou seu amor Que vai embora Antes do dia Amanhecer Você é caçado Eu não quero perder Você tá com ele Amo você Você é ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado Você é caçado Eu não quero perder Você é ele Não tem nada a ver Só mais eu E você Vai até Esse galega Pé embaixo Repertório meu filho Três horas da manhã pode 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 tudo agora Vai Tenho que viajar Trabalho a longe de você Quando a saudade apertar Juro pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Sou todo seu Vamos carver sonhos Eu tô na mão de Deus Segura minha vida Lá vou eu Nada de tristeza Deus aqui guia Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai Tudo vai dar certo Com certeza A qualidade dos seus paredões Entre os BR Tenho que viajar Quando a saudade apertar Juro pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que nós dois viveu Meu amor Minha paixão Sou todo seu Vamos carver sonhos Eu tô na mão de Deus Segura minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus aí Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus aí Tudo vai dar certo Com certeza Filho no sax Não é pra chorar Não é pra chorar O HC ao vivo Imposto História do vento Vai Vai Alô Esse irá fundo Que a notícia Não é boa Alô Infelizmente Ela envolve outra pessoa Sei que vai me jogar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém O telefone Desculpa Se eu tô sendo um idiota Pior seria bater nessa porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra rigor Meu parceiro é te autorizações Não é você Não é você Sendo covarde Tua ligação Mas te garanto Não fui eu Você A culpa foi de amor E no final Não aconteceu Tua ligação Se eu tô sendo um idiota Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Meu parceiro é te autorizações Eu sou só mais doente Ou melhor Te garanto Não foi erro seu O qual foi O final Não aconteceu O meu parceiro dozinho Da Dei Pox Minha filha Essa morena é pra aí A qualidade dos seus parê-dôs Te entreguei minha vida Confiei Deixei em toas mãos Pensei se fosse uma Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque agi assim Menti pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Sinto outro cheiro Quando você me toca Veja mentira estampada em sua cara A qualidade dos seus parê-dôs 3 horas da 11 Filha Eu só quero mais uma chance com você Pra eu te mostrar que eu posso fazer bem melhor do que da última vez Aqui meu filho Vai Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que seu ex o dia Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa impressão Chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece do jeito de agir Teu sorriso tímido me faz sorrir Não aguento mais viver pensando Quando a gente vai se ver de novo Pra eu te ter de volta Na minha cama de calcinha Com a minha blusa A nossa chama não se apaga Nem que o dia sou Como isso Bebe o carro E rolando Na piscina Nossa onda Nunca para Nossa onda É infinita Ninguém Ninguém no que entendeu Como você consegue ser assim Tão linda Eu não aguento mais viver pensando Vai meu filho Aqui até de manhã Tá ok Pega as fases Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chapão Só marquinha de biquíni Deu maior pressão No querendo eu viver Desse tempo a coração Toma 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 E hoje eu tô assim, toque, toque, toque Puxa, Deus, a qualidade dos seus party boys Tá ok, é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro HC Sua maquinha de biquíni deu maior pressão Tô querendo beber esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bola, aê, brisa, aê, que hoje a noite é do HC Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Tu papi, faz assim, vem que vem, tu pula em mim E hoje eu tô assim, toque, toque, toque Aqui ao vivo é tudo feito na mão Três e meia da manhã, meu filho E vai com calma aí, moça Acabei de ver, hoje eu tô assim, toque, 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 toque Sem você Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha boca, estou tá perdendo Pro medo Me fale aí se vale a pena Ou eu vou ser só um esquema Que você dá os beijos Você tem cara de problema Não quero tá aqui de novo Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Repertário, meu parceiro, Jovem, Natalizações Tamo junto Melhor a gente tá segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não vou cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha boca, estou tá perdendo Pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá os beijos Você tem cara de problema Daqui um mês e pouco Eu tô agora Me fale aí se vale a pena Agora sim, galera Puxa 10 Isso foi o HC em Poço Redondo Quatro horas da manhã Plena segunda-feira Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo, eu jogo, bora E o que é que eu faço? Parece, parece, né, meu filho? Vou mentir De um apuro eu vou ter que correr Valente De um apuro eu vou ter que colar Foi na hora da raiva Procurei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha Eu sou o passarão no todo E é sem meu par Procure entender Por quê Eu sou o passarão no todo E eu sou o passarão no todo E todo dia eu amo E vai valendo a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Muito obrigado Toda a galera Para sentir força O redondo Fiquem todos com Deus Tchau Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo Gente se abraçando Gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se ensalhando Não conhecia o amor Conhecia a bondade Conheci você É amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver o HC Se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo comigo Pode contar Duvide Duvide Que o som Tem a caô Duvide até da verdade Mas confia em mim E mais confia no ego Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo Gente se abraçando Gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se ensalhando Conheci o amor Só conhecia a bondade Conheci você É amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver o HC Se apaixonar Está com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo comigo Pode Duvide Da noite Nos asco Só tem a caô E mais confia em mim Amor Mais confia no Heitor Confia em mim Amor Confia no Heitor Alô Alô, alô, alô Poço redondo Meu filho É um prazer enorme Que tá de volta Essa cidade maravilhosa Três horas da manhã No fim Vai Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos Em minhas mãos agora Na cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi De um apuro eu vou ter que colar Na hora, na hora, na hora Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo Mas eu tirei fundo E vi que eu te amava Na hora, na hora Repertório pra tomar cachaça O HC de volta Poço redondo Três horas da manhã Vai Trios BR Duas Eu não dei Vai Em minhas mãos agora Na cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço A galera de Poço comigo Cometi De um apuro eu vou ter que ir colar De novo, de novo, de novo Cometi De um apuro Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva A gente faz coisa que a gente nunca pensou Agora é pra tomar cachaça Até de manhãzinha, meu filho Vai, vai Estouro, rei Ao vivo em Poço Ótima segunda-feira pra toda a galera massa de Poço Puxa 10 Tchau 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 Tchau